Bote no meio do X Pelo seu barato de cabelo arrepiado Bote no meio do X Bote no meio do X Só pra ficar mais feliz Pelo seu barato de cabelo arrepiado Bote no meio do X Bote no meio do X Só pra ficar mais feliz Pelo seu prato De cabelo embaraçado Pode no meio do X Do X O resto eu acabei de cabelar No meio do X Já tá bom Beleza, um abraço Obrigado Obrigado Obrigado